Muito bem, eu sou o Lucas e, gente, olha quem eu trouxe pra vocês, a Emília! Bom, ela é muito legal, mas vocês conhecem a Emília do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Ela é muito levada! Lucas! Ela adora fazer besteirinhas! Lucas! Lucas! Ela já sumiu! Emília! Onde será que ela já se meteu? Ela tá ali! Emília! 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 Você é muito levada, hein? O que você quer fazer? Quero pegar o brinquedo aqui! Ela quer pegar esse brinquedo gigante! Vida! Ai, ela adora me sentar! Emília! Emília! Ô, louco! Emília! 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 Esse brinquedo não era seu! Lucas, pra onde ela foi? Não sei! Deixa eu chamar ela aqui! Emília! Ela é a menina mais levada do mundo! É muita bagunça pra uma menina tão pequenininha! Emília! Emília! Vem aqui, Emília! Pega, pega! Emília! Emília! Volta aqui que eu te pego! Vem aqui que eu te pego, Emília! Vem aqui! Emília! Emília! Eu acho que não foi uma boa ideia! É o teu boné, Lucas! É o teu boné, Lucas! É o teu boné, Lucas! Eu acho que não foi uma boa ideia! Pedir a Emília emprestada pro sítio do pica-pau amarelo! Muito bem, gente! Finalmente a Emília parou! Ei, ei, ei! Calma! Calma, Emília! Olha só! Você precisa ser mais calma! Olha só! Eu vou te ensinar uma técnica pra você conseguir ficar mais tranquila, tá bom? Você tem que respirar fundo assim, olha! Isso! Três vezes! Mais uma! Isso! Mais uma! Isso! Rony, agora ela aprendeu a lição! Acalou! Lucas! Lucas! Ela deu trabalho! Lucas! Deu muito trabalho! Olha! Ele é muito levada, Lucas! Sim! Ela começa a correr pra todos os planos! Ela é agitada! Ela tem uma energia! O que foi? Olha pra parede! Emília, você tem que ser mais agi... Ué, cadê a Emília? Emília! O que você fez sobre a parede? Não tá fazendo nada, não! Eu não acredito nisso! Você não pode sujar as coisas! Olha isso! E você não pode estar de chinelo em cima do sofá! Porque sua mãe vai brigar por você! Ela tem razão, Lucas! Acho que me dei mal nessa! Emília! Muito bem! Eu sou o Lucas e eu consegui trazer a Emília levada pra cá de novo! Calma, 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 calma! Olha só! Emília, você veio lá do sítio do pica-pau amarelo! E você sabe que lá tem muito espaço! Meu Deus! Ela é muito sapeca! E olha só! Calma, calma, calma! Você é uma bonequinha! Calma! Ela podia voltar a ser boneca pra sempre! Não é? Não! Emília, olha só! Você tem que aprender... Ela tá achando que o sofá é pula-pula! Lucas? Não, Emília! Não pode sujar o sofá! Mas isso aqui é pula-pula! Não é! Esse é o sofá! Olha só! Você tem que aprender a brincar direito, tá bom? Ah, então eu vou pegar lá um brinquedo pra brincar com vocês! Ai, finalmente! Agora ela vai trazer um brinquedo! Eu acho que vai ser da Ladybug! Será que é da Peppa Pig? Não sei, mas eu espero que seja um brinquedo bem divertido, né? Ah, que legal! Vamos esperar pra ver! Finalmente ela aprendeu a missão! Emília! Que brinquedo é esse? É a Cereia Cótica! Não é pra brincar de bandinha com a panela da Tia Anastácia! Ela amassou a panela toda, Lula! Eu não acredito! Agora a gente vai ter que chamar o Visconde de Sabugosa pra consertar essa panela aqui! Isso daqui não é brinquedo, Emília! Mas parece um tambor, né? É a Cereia Cótica! É a Cereia Cótica! É a Cereia Cótica! Desperta aí, descontraída! Se tua mãe ver isso, ela vai brigar com você! Tá vendo, gente? Quando a gente tá junto da Emília, a gente fica muito animado! Quando a gente fica muito animado, a gente fica muito empolgado! Quando a gente fica muito empolgado, a gente fica muito desastrado! Muito bem, gente! Finalmente parece que a Emília ficou mais calma! A bateria tá acabando, né? Eu acho que a pilha finalmente acabou! Deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre quis saber! Emília, você nunca dorme? É, não! Ela nunca dorme, Luiz! E é, bonecas não dormem! É verdade! Mas olha só, já que você tá mais tranquila, vamos fazer aquele exercício que eu te ensinei! Vamos respirar bem fundo, tá bom? Vamos lá! Um, dois, só mais uma vez! Três vezes! Aê, Luiz! Finalmente... Cara, de prazer! Zero! Zero! Não! Não! Não, Emília! Não, Emília! Não, Emília! Não, Emília! Não! Não, Emília! Não, Emília! Não, não! 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 Vem, quem quer brincar de guerra de travesseiro agora? Sim! Ah! Ai! Ai! Ui! Ai! 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 Então vem aqui que eu te pego! Então vem aqui que eu te pego! Vem aqui que eu te pego! Pou! 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 Vem aqui que eu te pego! Ai! Pou! Eu acho que ela te venceu, Lucas! Ai! Ai! Cheega! Você já é campeão! Para! Vem aqui que eu te pego! Vem aqui que eu te pego, sua sapeca! Vem aqui, sua sapeca elevada! Vem aqui que eu te pego! Emília! 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 Ah! Você se trojou? Eu me trojulei! Muito bem, gente! Finalmente eu consegui fazer a Emília parar! Olha só! Vamos cantar uma música pra você ficar mais calma, tá bom? Então vamos lá! Pereira! É aquática! Desperta aí descontraída! Mas peraí! Você conhece essa música? Claro, eu gosto muito da Gi! Ai, eu tô inscrita no seu canal! Você é inscrita no meu canal? Sim! Peraí, peraí! O Rabicó é inscrito no meu canal também? Sim, também! Que legal! Eu assisti todos os seus vídeos! O Pedrinho é narizinho também? Sim! Uou! Que legal! Mas eu também conheço outra música! Qual? Se inscreve no canal pra ficar legal! Se inscreve no canal pra ficar legal! Vai, vai, vai! Se inscrevendo sem parar! Se a minha mãe descobre que eu tô pisando no sofá, ela vai brigar! Nossa! A Emília é muito levada! Olha isso! Uai, não! O Gi! Muito bem, gente! Agora sim! A Emília tá calma, não é? Tá tranquila! Acho que acabou a pilha dela! Acabou! Tá bom! Finalmente ela aprendeu a lição, né? Até que enfim! Eu já tava ficando cansado! O que foi? Bifoca! Não, Manu! Não! 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 Bifoca! Que muito boa! Bifoca! Não, Manu, não! 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 Emília! Essa pipoca não era sua! Não, desculpa! É porque eu tava com fome! Uau! Gente! Eu tô pensando em... Alguém tem o telefone... Ela foi pra cozinha, Lucas! Não cozinha não, volta aqui! Não, cozinha não! Criança não cozinha não! Gente, alguém tem o telefone da tia Anastácia aí pra eu ligar pra ela? Vem aqui, Emília! Não! Não! Cozinha não é lugar de criança brincar! Ainda mais de boneca sapeca! Vem aqui! Muito bem, gente! De novo a Emília tá sentada aqui! Dessa vez eu não vou aliviar! Porque você foi brincar na cozinha, você vai ficar pensando no que fez, tá bom? Olha só! Toda a sujeira que a gente vai ter que limpar agora! Maquiagem! Uau! Maquiagem! Cadê? É do Rony! Ei, Emília, é do Rony! Tá bom! Emília, não! Emília! Emília, o que você tá fazendo? Para! Para! Não se usa maquiagem na testa! Eu tava passando o batom, olha! Tá vendo, gente? Ela é muito desajeitada! Parece até minha irmã! Emília, o batom só se... Ai, eu tô tão bonita! Você é linda, mas o batom só se passa na boca! Aí, pá... Ih, ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim! O que que tá acontecendo aqui? Nada, nada! A gente tá, olha só, passando o batom! Dona Emília! A gente tá brincando de passar batom no rosto! Eu, Lucas Neto! Tô bonito! Dona Emília! Hum, deu ruim! Guarda essa maquiagem agora! Ai, guarda aí! Fiz condite sabugosa! O Rony foi me chamar lá do sítio do Pica-Pau Amarelo pra dizer que vocês dois... Pode voltar! Deu mal também! Pra dizer que vocês estavam fazendo um monte de besteirinhas aqui na Netolente! É verdade! Criança não pode mentir! Então, não pode fazer bagunça! Sujaram a casa toda! Pode sentar, mocinha! Não pode rabiscar a casa dos outros! E nem a casa de vocês! Estragaram a maquiagem do Rony! Eu estou muito decepcionado com vocês! Tá vendo, gente? Às vezes a gente fica muito animado! Quando a gente fica muito animado, a gente fica muito empolgado! Quando a gente fica muito empolgado, a gente fica muito desastrado! E por causa dessa bagunça, dessa sujeira toda, vocês vão ficar aí sentados pensando no que fizeram! Mas eu não fiz nada! E você acha que eu não vi você batucando na panela da tia Anastácia? Eita, me dei mal também! Vou ficar aqui pensando com a Emília! Mas olha só, Visconde de Saburgoza! Ah! A gente precisa limpar o rosto da Emília, né? Porque ela está toda suja de batom! E você acha que você não está não, né? Eu estou sujo? Você está verde, Lucas! Então vamos lá lavar o nosso rosto, né? Vamos lá lavar o rosto, velho! Não, 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 nada disso! Você vai pedir para sua mãe lavar seu rosto e eu vou levar a Emília para a Dona Benta lavar o rosto dela lá no sítio do Picapão Amarelo! Dá tchau para o Lucas Neto e trata de pedir desculpa pela bagunça! Desculpa! Mas eu adorei brincar com você! Tchau! E então vamos embora! Tchau, Visconde! Tchau! Tchau, Emília! Eu acho que eu me dei mal, porque olha a sujeira que ficou para eu limpar sozinho! Lucas Neto! O que foi? E não se preocupa! Daqui a pouquinho a gente volta para ajudar você a arrumar a bagunça! Iba! Tá bom! Ainda bem, né? Tchau! Eu queria muito conhecer a Tia Anastácia, a Dona Benta, o Rabicó, a Cuca! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! Eu amei conhecer a Emília e o Visconde de Sabugosa! Se você gostou desse vídeo e gostou de conhecer a Emília, deixa o like nesse vídeo aqui! E se inscreve no canal, porque com certeza ela vai voltar aqui para fazer mais brincadeiras com a gente! E no vídeo de hoje aprendemos uma lição muito importante! Não podemos bagunçar a casa toda, correr pela casa, jogar as coisas para o alto e o principal, rabiscar a nossa parede! Todas as crianças devem respeitar os adultos, beleza? Muito bem, eu sou o Lucas e eu espero você no próximo vídeo! Valeu! Voltei! 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 Uuuh! Uuuh! Uh! 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 E aí